Eu estava muito seguro e muito firme da utilização da ferramenta. Se eu titubeasse, assim como colegas titubearam, eu não conseguiria colocar em prática. Olá, pessoal. Esse é o Ciência da Venda Podcast. O podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de venda para você que quer melhorar os seus resultados. O objetivo desse nosso bate-papo é mostrar o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as mentes mais experientes no mercado para um bate-papo leve, descontraído e, com certeza, com muitos insights legais para você que está aqui nos ouvindo e nos assistindo. Hoje eu vou conversar com o meu grande amigo Rafael Beley, gerente comercial da Prestes. Tudo bom contigo, Rafael? Grande, Marcelo. Tudo bem, cara. Graças a Deus. E por aí. Tudo jóia? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigado, Rafael, por estar aqui com a gente. Aproveitando, Rafael, se apresenta aí para o pessoal. Fala um pouquinho quem é o Rafael, o teu papel aí na Prestes. Marcelão, eu agradeço o convite. Primeiramente, uma honra estarmos juntos aqui. Eu sou gerente comercial na Prestes Construtora. Já estou na empresa há quatro anos, já estou no mercado imobiliário há 12 anos e sou um amante do que faço, um amante do comercial de vendas no mercado imobiliário. Isso faz toda a diferença, né, Rafael? Essa paixão por aquilo que a gente faz já impacta diretamente no resultado, mas isso vai ser tema de um outro podcast. Prestes, porque hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como as ferramentas de acompanhamento de resultados potencializam as vendas dentro do mercado imobiliário. Quer dizer, podem potencializar, porque uma coisa é você ter as ferramentas, outra coisa é você utilizar essas ferramentas com qualidade e eficiência no seu dia a dia, né? Mas, antes da gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir para você que está aí nos assistindo para se inscrever no nosso canal. Deixa lá o seu like e, se caso ficar com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vai ser um imenso prazer poder te responder. Combinado? Então, Rafael, vamos lá, meu amigo. Como nós vamos falar hoje das ferramentas de acompanhamento que podem potencializar os resultados no mercado imobiliário, a gente sabe que no mercado imobiliário e, obviamente, em outros mercados, faz toda a diferença uma boa gestão estratégica, principalmente junto ao time de vendas para que você consiga, efetivamente, a potencialização dos resultados que todo mundo está buscando. Me diz uma coisa, Rafael, hoje, quais ferramentas você vê como fundamentais dentro desse processo? E qual você vê que cada uma delas pode contribuir, pode trazer benefícios para esse alcance dos resultados? Começando a falar um pouquinho das ferramentas, já na virada de mês, o gerente já tem duas ferramentas importantíssimas para utilizar, que uma é o funil meta. Então, obviamente, o funil é uma ferramenta de trabalho, claro, mas na virada de mês, ele precisa construir o funil meta do mês, tanto da equipe, do contexto geral, quanto corretor a corretor. E isso precisa ser alinhado com ele. Você não vai, eu não vou desenhar o funil meta aqui do corretor e falar, ó, está aqui, siga, faça. A construção que ele se... A gente sabe que isso não funciona, né? Nem, pô, esse cara que eu acabei de falar, o cara que faz a rede, ele tem que ser participativo, né? Ele tem que participar da construção das coisas, senão, o que pode ser, assim, perfeito, o funil construído, ele não vai seguir, não vai dar certo. E paralelo ao como, né? O caminho do negócio, né? A gente tem a bússola de treinamento. Então, o gestor, ele precisa orientar o time aos negócios, né? De forma racional, por onde vai caminhar a construção do mês, numericamente, em paralelo, o como, né? Onde vamos chegar e como vamos chegar. A construção do como é a bússola de treinamento. Porque é ela que vai orientar o que será feito ao longo do mês com aquele corretor, com o time de vendas, para tirar do momento, né? Que temos agora de dificuldades, de aprimoramento, para, de fato, fazer, né? Sair do querer e fazer, de fato, de forma comportamental e técnica, o que precisa melhorar no time, né? Então, eu alinho o volume e alinho como que eu vou fazer. Esse alinhamento de volume, ele é muito importante daí para o andamento do mês, né? Diariamente, ele é acompanhado esse funil meta por um funil chamado relógio, né? Que é uma coisa muito simples, Marcelão. É assim, poxa, eu tenho, sei lá, vou colocar aqui um número fictício para facilitar a cor. Então, tem que fazer 30 vendas no mês. Hoje é dia 10, vamos supor. No dia 10, tem que ter 10 vendas, né? Obviamente. É assim que eu vou construir as 30 vendas no mês. Pronto. Mas não é assim, né? Então, eu tenho todo o funil completo de relógio. E, poxa, hoje, no dia 10, eu tenho que estar com um terço dos leads que eu preciso estar no mês. Preciso estar a um terço das visitas que eu preciso estar no mês. Então, esse relógio, esse monitoramento de relógio do corretor é uma ferramenta que faz cumprir o funil completo, né? Então, você começa a tirar a tua equipe, começa a tirar o corretor daquele âmbito lá longe, de olhar lá para a meta dele. Poxa, preciso fazer 5 vendas esse mês. Nossa, tem 30 dias aqui para correr o mês inteiro para fazer 5 vendas. Aí, quando você deixa o corretor nesse cenário, né? Nessa visão lá da frente, do horizonte, lá distante, a chance dele se perder no primeiro dia já, porque ele começa a correr para tudo quanto é lado, é muito grande. Já começa a bater o desespero, né? Na hora, na hora. Então, você traz ele para a realidade do dia a dia, né? Então, cada dia vai ser construído um pouquinho, né? Que é o que eu sempre faço muita analogia quando eu vou falar desse tipo de ferramenta com o regime, né? Com o exercício físico e tal. Então, você, todo dia tem que ser cuidado e feito o exercício do dia. Pô, eu quero correr uma maratona, tá? Mas você já começou a caminhar? Você já começou a correr um pouquinho, um quilômetro, dois quilômetros? Vai andando, né? Vai evoluindo um pouquinho cada dia que você completa o ciclo. No ciclo que for, ciclo do mês, do semestre, do ano, de cinco anos, você tem que ter sua meta lá, futura, lá da frente, mas você precisa trazer para a realidade. Senão, você não constrói. Então, o funil relógio, ele vem muito ao encontro desse acompanhamento diário, né? E para fazer esse acompanhamento diário, pautado ali no relógio, de saber onde que o corretor deveria estar naquele dia, a gente usa muito a puxada, a famosa puxada, né? Que é um momento, é basicamente um termo, né? Para o momento ali que no dia você vai sentar durante meia hora, 45 minutos, uma hora no máximo aí, individualmente, né? Sentar com o corretor para entender se ele está no caminho ou não e que ações precisam ser feitas naquele momento, né? Uma ação rápida para trazer ele para o relógio. Eu não posso chegar hoje no dia 20, no dia 25, né? Chegando no fim do mês, sentar com o corretor e falar, putz, meu amigo, você tinha que fazer cinco, o vento está com uma, você tinha que ter 100 leads no mês, aí você tem 20, vamos aí fazer uma ação, né? Vamos aí para a rua, ver se a gente acha 80 clientes aí para a gente fechar o funil. Já era, meu amigo, já era. Se você não construiu ao longo do mês, você já perdeu a mão. Voltando ao outro paralelo, então, esse é o paralelo de negócios, né? Esse é um eixo aqui importantíssimo de sustentação, que é o monitoramento de negócios. Eu tenho o funil o mês inteiro, eu tenho o meu funil do mês inteiro e vou acompanhando o meu time para construir diariamente. de outro lado, eu tenho a sustentação da bússola, né? A bússola de treinamentos é uma orientação, por isso que ela chama esse bússola, né? Uma orientação de como o meu time está de forma técnica e comportamental, né? O que ele conhece, o que ele sabe e como ele se comporta dentro, né? Ao meio do time, frente aos clientes, enfim. Que a gente atribui notas de zero a dez para cada um dos corretores, né? Qualquer nota abaixo de seis nos assuntos, né? Em cada ponto ali comportamento e técnico, a gente faz um treinamento, né? Propõe uma ação de treinamento nesse mês e, inclusive, constrói um calendário dos treinamentos, né? Então, dos meus dez corretores aqui, vou precisar fazer dois treinamentos com cada um que deu a nota abaixo de seis, vamos supor, né? Então, cada corretor ao longo do mês vai ter os dois treinamentos lá em cada dia, né? Dia doze, dia dezoito, às nove da manhã, eu agendo isso, né? De forma bem organizada e aí eu vou no segundo, terceiro dia do mês ali convocar o corretor, né? Vou convidar o corretor para eu fazer um feedback com ele, né? Você veja como é interessante. Eu construí, né? A gente constrói a meta, o como, por onde que vamos passar, né? Ao longo do mês, enfim. Eu faço uma avaliação, é o caminho, eu faço uma avaliação desse corretor, de forma técnica e comportamental e chamo esse cara e apresento isso para ele, né? Faço ali uma abertura aqui de o que eu estou vendo, o que está acontecendo, o que eu vou fazer com você. Olha que grandioso é isso, respeitoso é isso, né? Poxa, quem não quer ser gerido dessa forma? Eu quero que o meu gestor venha, me traga a visão dele, falar, meu amigo, aqui não deu certo, isso aqui que você fez não é o correto, o correto que a gente trabalha dessa forma, para isso, estou vendo que você não está conseguindo, eu vou te ensinar, meu amigo, eu vou mostrar para você o caminho no dia tal, na hora tal, né? Então, combina o que vai ser construído, o que a gente vai fazer de resultado e os cômodos, né? Você está tendo dificuldade aqui, eu vou te ajudar, vou te ensinar e a gente tem várias ferramentas dentro da bússola aqui que ajudam o gerente a fazer os treinamentos, né? Já está ali preparado, assim, poxa, para fazer o treinamento do atendimento das visitas lá, né? Para fazer uma boa pesquisa do cliente, como fazer, como, que caminho seguir, né? O que é importante que não pode ser deixado de lado. Então, essas duas frentes aqui a gente corre em paralelo, né? Ensinando e orientando para chegar no resultado e, assim, fechando as ferramentas, a gente tem, puta, é muito importante um bom CRM, Marcelo, muito importante um bom CRM. sem o CRM você não consegue ter nenhum teu funil, né, Rafael? Isso, você não tem nada, você não enxerga nada, você está cega, o corretor está cego, o gerente está cego, o coordenador está cego, a empresa está cega, né? Quanto que estou gerando, se estou gerando o número necessário de leads, se tem qualidade, de onde está vindo, minha venda está acontecendo de onde? Eu falo para você, Marcelão, acho que 90% das empresas aí, cara, não tem, não tem corretamente, assim, a informação de quanto tempo demora para o cara comprar, por onde o cara está vindo, onde a gente tem mais sucesso de vendas, onde é mais eficiente, né? Porque, pô, eu gasto, sei lá, X lá em Facebook, Facebook para esse empreendimento é o mais eficiente, talvez para esse empreendimento o Instagram seja mais eficiente, talvez a força de trabalho, de tarefa do corretor na rua lá, o cara está perdendo a parte do mercado, mas aqui para esse produto da CRM é para esse não, né? Então tem, e essa informação vem do CRM, vem dali. O playbook é uma ferramenta de sustentação importantíssima, Playbook basicamente é um manual de operação, que é onde ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, o que ele tem que falar, como ele vai avançar o cliente no funil de vendas. Então, além de eu combinar com esse cara, qual é o funil meta dele, quantos clientes vão avançar ao longo do funil para a gente bater a meta. Paralelo a isso, eu ajudo ele a cuidar diariamente desse funil, do atingimento das metas para bater a grande meta, que é o X vendas no fim do mês lá. Eu ainda tenho para ele, na mão dele, um método, uma forma dele conseguir atender os clientes e avançar eles na etapa do funil através desse playbook, que é bem manual mesmo, bem simples para fazer essa gestão de carteira e avançar para atingir a meta. Marcelão, basicamente, falei assim, em resumo, bem resumido, mas ainda é longo, porque, poxa, essas ferramentas estão se encaixando e elas têm um elo de ligação entre uma e outra que constrói... entre elas, né? Isso mesmo. Excelente, excelente, Rafael. O que você acabou de dividir com a gente é basicamente você metrificar os resultados e as ações feitas pelo time, acompanhar isso, definir uma meta se buscada pela equipe, pelo time, como indivíduos mesmo, e ter esse acompanhamento individualizado como profissional com as ferramentas de capacitação. Porque o que você mencionou aí para a gente, além de ferramentas de acompanhamento, as ferramentas de capacitação também fazem toda a diferença para essa melhoria do profissional. E tira um pouco daquela questão que é muito presente no nosso mercado, né, Rafael? Você sabe disso até melhor do que eu, do gerente unicamente como um fechador de vendas dentro da equipe. Ele é o corretor que é o melhor fechador ou a corretora que é a melhor fechadora do seu time. Então, ele efetivamente não tem aquele trabalho gerencial, aquele trabalho de gestão. E o que você acabou de descrever aqui para a gente é o trabalho de gestão que um verdadeiro líder do mercado imobiliário precisa estar praticando para alcançar o sucesso. Só que pela nossa experiência, Rafael, e você vai poder concordar ou não comigo nesse momento, não é fácil. não é fácil, porque você, inclusive, começou comentando sobre diversas competências e qualidades que geralmente a gente encontra em times de alta performance de corretores de imóveis. Só que você também mencionou uma certa dificuldade de aplicar, de aceitar, de utilizar efetivamente essas ferramentas no dia a dia. Como, Rafael, você acredita que a gente possa resolver isso? Como você resolveu essa questão aí junto com o teu time? A aplicação dessas ferramentas efetiva da maneira que você descreveu aí para a gente. Perfeito, Marcelo. O desafio está nisso, cara. A dificuldade está aí. A maior dor, né? A maior dor é essa. Gigante, 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 gigante. E assim, a gente opera hoje em mais de 120 corretores diretos que trabalham contratados dentro de casa aqui. aí nós temos, digamos que, dois tipos aí de corretores. O cara que já está com a gente aí há um ano, dois anos, três anos, a gente contrata pessoas do mercado, contrata corretores do mercado, enfim. E o problema maior, dificuldade maior está nesse time, está no time já produtivo. O time improdutivo, o time que vem do zero, que acaba de chegar, ele está esponjão, ele vem, adapta, vai embora. Então, primeiro assim, esse corretor que já é experiente, que já vende, a dificuldade está nele, porque ele, de fato, ele reluta, ele vê isso como burocracia, ele, assim, ele se vê como o protagonista da coisa, eu sou eu, tenho o meu jeito, eu faço o meu jeito, você deu certo, você vai dar certo. Então, assim, um dos caminhos, das formas para a gente fugir um pouco, de driblar um pouco essa dificuldade, é ser participativo. Comentei há pouco aqui que esse perfil precisa ser muito participativo. Então, você precisa abrir, o gerente precisa saber muito, muito das ferramentas, entender demais das ferramentas, o que há por trás de tudo isso, para primeiro explicar a ferramenta, o propósito da ferramenta, como ela tem ajudado pessoas, cases de sucesso de outras equipes, de outros corretores, se aproveitar de corretores novos, de equipes novas, que seguem a risca o método, a ferramenta, e conseguem ter resultado de forma constante, porque, assim, resultado, Marcelo, para mim, resultado é atingir as metas de forma consistente, sempre vender bem, não é, você vê que eles capô, vai lá de seis, sete, oito, venda no mês, de repente, uma, daí seis, daí nenhuma, isso não é resultado, isso não é alta performance, e, de fato, esse cara precisa imprimir muita força, quando ele não tem as ferramentas certas, cansa muito fácil, daí ele cansa, daí ele faz um mês ruim, daí ele fica louco, daí ele vai lá e faz outro mês bom, então, esses cases são muito importantes, o exemplo, ele é muito bom para ajudar nisso, a combater isso, e é uma construção lenta, geralmente, muita gente desiste, e o gerente se frustra e desacredita na ferramenta, muitas vezes, porque o time não possibilita, o time não permite com que ele coloque todas as ferramentas, eu acabei de citar, são várias, e, geralmente, o erro que a maior parte dos gerentes cometem é passar por um treinamento, conhecer as ferramentas, e daí querer colocar tudo de uma vez, aí já errou severamente, essa construção aí vai por um ano, eu digo um ano, um ano e meio, para você construir as ferramentas junto ao time, então, você coloca uma, segue com ela, coloca a segunda, vai estruturando, o time vai gostando, o time vai aderindo, vai vendo que, pô, está com uma ajuda, então, isso também facilita muito aqui, por exemplo, na empresa que eu trabalho, porque a gente tem um clima organizacional, uma cultura, muito participativa, muito gelo, muito mais tranquila para esse tipo de coisa, para mudanças, para essas adaptações são um pouco mais fáceis de acontecer, mas, ainda assim, foi difícil, é difícil, e ainda mais quando traz alguém do mercado, então, primeiro ponto, o gerente precisa conhecer muito do que está fazendo, o que vai fazer, conhecer demais as ferramentas, tornar participativa, permitir com que as pessoas opinem, participem, junto do... Interagam, né? Isso, interagam, e ir devagar, e com calma, não adianta querer fazer tudo uma vez, porque não vai dar certo, basicamente, é esse ponto aí, Marcelo. Perfeito, perfeito, e uma coisa, Rafael, que também impacta demais nessa absorção do time, é a capacidade de você operar essas ferramentas, o quanto elas são utilizáveis pelo time, porque obviamente tem inúmeras ferramentas aí dentro do mercado imobiliário, de CRM, de funil de vendas, mas o quanto essa ferramenta, ela é aderente ao teu time, ao negócio que você trabalha, como por exemplo, o mercado imobiliário, o quão é fácil para o time utilizar essas ferramentas, porque quanto mais difícil é a utilização da ferramenta, maior é o bloqueio e dificuldade que qualquer profissional vai ter para colocar em prática aquele aplicativo, seja o que for, né? O que que você vê, Rafael, que é importante, que é fundamental ter nessas ferramentas como CRM e funil de vendas, é o que que não pode faltar nessas ferramentas para que elas fiquem mais atrativas para o time e consequentemente também consigam potencializar esses resultados da forma que a gente busca, que a gente quer. O que que não pode faltar? É, na pergunta você já disse quase tudo aí, assim, é importantíssimo que, cara, ela tem que ser acessível, ela tem que ser fácil de usar, ela tem que ser visual, ela tem que ser uma ferramenta, assim, o CRM tem que ser algo que mostre, assim, para o corretor, para o gerente, que, pô, vai aliviar aí a burocracia de agenda, a burocracia da planilha do Excel, ele tem que olhar para o que ele tem hoje e achar que vai facilitar a vida dele, aí, fechou, beleza. Agora, se ele bater o olho, achar que, putz, está complicado, está difícil, lascou tudo, porque aí você vai gastar, é pesado, você adquirir, contratar um CRM, vai investir pesado ali, e o pessoal não vai usar, e assim, se não usou, você não tem informação, não tem informação, você não tem, você não sabe onde investir, você não sabe o que fazer, e aí a coisa cai por terra, e a partir do momento que você tem essa ferramenta dessa forma, conseguindo que o corretor consiga, faça o trabalho ali na carteira dele, consiga evoluir sua carteira de clientes, você tem uma atuação rápida em gaps, então, precisa ter ali campos de, de inserir o contato que foi realizado, a tarefa que foi cumprida pelo corretor junto ao cliente, então, poxa, liguei, conversei, perguntei isso, o cliente falou aquilo, as opiniões sobre o produto que vai acabar saindo ali do cliente, então, é rico de informações esse instrumento, você registra ali, o corretor registra o que foi feito e ainda agenda o próximo passo, então, agendar tarefas para os clientes, para os leads, é, assim, fundamental dentro de um CRM, porque, como a gente disse há pouco, o corretor, ele tem muito poder de influência, muito poder de fazer, de ligar, você pega uma lista para o cara, impressionante, parece que ele está fazendo 60 ligações, o cara faz, em duas horas, faz 60 ligações e fala com todos os clientes, perfeitamente, porra, pau, beleza, e aí, e o que saiu disso, qual o resultado disso, quantos clientes evoluíram, essa lista tinha vindo de onde, era uma lista de quanto tempo, posto, aí, quando eu vou fazer novas ações, eu quanto gerente, vou saber que listas oriundas de canal tal, de até um ano de entrada desses leads que eles estão lá dentro da carteira parados, ou com mais de um ano, enfim, você vê que tudo que eu vou fazer, toda ação que eu vou tomar frente ao meu time para gerar negócio, eu tenho lastro de informação, e faço ações de forma estratégica, porque vi que deu resultado, tal ação deu resultado aquele dia, aquelas 60 ligações que o cara fez, você veja que ele vai olhando para trás, vai olhando para o gestor dele, e fala, poxa, o cara sabe atuar, o cara sabe onde mexer, o cara sabe que lista me dá, o cara sabe onde que eu tenho que ir, e aí ele confia em você, ele confia em você, ele confia na ferramenta, e aí ele vai se tornando cada vez mais produtivo. além dessa gestão toda de carteira, do lead, da evolução do lead no funil de venda, ele precisa ter, dentro desse CRM, de gerar os processos de venda ali dentro mesmo, avançar com o cliente nas etapas, de gerar reserva, de gerar proposta, de enviar as passas planárias, por exemplo, fazer cadeia toda, para você enxergar o lead completo, o funil completo do lead, a trajetória dele, a jornada dele dentro do negócio, dentro da empresa, porque você veja, por onde esse cara está vindo, começar a entender a eficiência de cada canal, a eficiência de cada corretor, qual é a produtividade, a velocidade de venda, eu começar, eu posso trabalhar com grids de performance, por exemplo, porque eu vejo que um corretor tem conversão X, X% de conversão, eu consigo atribuir mais leads para esse cara, porque ele tem mais capacidade produtiva do que outros, porque se eu pego um corretor que está em crescimento, está ainda com performance um pouco mais baixa, se eu coloco muito lead para ele, a chance dele baixar a performance dele é grande, ele pode produzir ainda menos, ele vai produzir ainda menos, ele vai se perder com aquele volume absurdo, e aquele cara que é bem produtivo, se eu dou pouco para ele, ele vai produzir pouco porque ele vai ficar, desculpa, mas puto comigo, porque todos nós precisamos o trabalho dele, não estou dando insumo para ele, não estou dando matéria-prima para ele, então você veja que rico é, eu tenho informações de onde pôr dinheiro, de onde pôr lead, de conseguir orientar cada ação que eu tomo frente ao meu time. Isso é gestão, né, Rafael? E precisa de informação, É uma gestão, tem que ter informação, sem informação a gente não consegue gerir. Rafael, o impacto que você tenha percebido nesses resultados, porque até pelo teu tempo de mercado imobiliário, o tempo que você tem aí de prestes, você pode acompanhar todo esse processo de implementação dessas ferramentas e de desenvolvimento delas. Como é o impacto em cima dos resultados? Porque a qualificação do processo, é óbvio que isso existe, mas a gente busca a qualidade para gerar resultados acima de qualquer coisa, né? Qual é a percepção que você teve dessa melhoria de resultados, desse impacto ou do resultado do teu time? É uma coisa, assim, bem clara de observar, né? O quanto exponencial e importante o uso delas, né? A gente via cenários assim e é comum ver, né? Vou falar da prece, mas vou olhar para fora também. Empresas no nosso redor, nossos concorrentes, enfim, a força brutal que os times precisam fazer para conseguir resultados aí de, vou dizer, 50% do que a gente faz hoje, eles fazem o dobro de força, entendeu, Marcelo? E olho para trás, olho na prece há dois anos atrás e olho no mercado e é bem esse número, né? Para fazer 50% do que hoje nossas equipes fazem, nós fazíamos o dobro de força. É gritante, né? Porque essa oscilação, a gente falou, comentou um pouquinho, mas é muito isso e isso que eu estou falando, muita gente vai se ver fazendo. porque, assim, você faz uma força descomunal, no desespero, porque está ruim, porque está faltando, porque cadê a verna, meu Deus do céu, porque o mercado está ruim, porque ele é lockdown e caixa econômica e, puta, não está aprovando. Você tem, você se apega aí a um monte de motivo externo, né? Porque é mais fácil, né? eu me apanhar, eu me segurar em problemas externos da operação para justificar o que eu não estou conseguindo fazer. Então, é para fora, o problema está lá fora. E aí, o ciclo é um ciclo vicioso, né? Porque o corretor, a equipe, o gerente, até monta todas as pastas junto, faz todos os fechamentos junto, assina contrato junto. Aí, o que aconteceu? O cara limpou a base, tocou o pau, colocou tudo para baixo no funil ali, converteu, mas parou de prospectar. Parou de prospectar, parou de fazer visitas novas, né? Nessa, o que ele vai ter que fazer? Ele vai entrar o próximo mês, cara, vai olhar para a carteira dele e vai falar, ih, rapaz, tem nada aqui, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vai começar a prospectar. Aí, o ciclo, de novo, ele vai passar praticamente o mês ali, fazendo topo e meio de funil, prospectando e começando a fazer as visitas. Aí, você leva 10, 12 dias para prospectar, você leva mais 8, 10 dias para fazer as visitas, aí começam a aparecer algumas propostas, mas aí, você está na reta nos 2, 3 últimos dias do mês, não dá mais tempo de salvar, aí você vai fazer suas 8, 9, 10, 12, vendas, estourando, no máximo do máximo. E aí, você entra o outro mês brabo, 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 que fez o mês ruim, mas aí, o teu funil está gordo, você prospectou e fez o mês de visitas, e se arrebenta de novo, vai fazer 20, é garoto. É o mês de foguete, né? É quadro, aí tu desce, parece uma marinha de ondas, assim, de som e desce. Então, isso é muito comum, a gente fala aqui, né, no resumo e tal, mas a gente passava por, era o nosso cenário, é o cenário da concorrência hoje, é o cenário que a gente vê para fora, é o cenário que, eu falo com muita gente do mercado, CEOs do mercado, diretores comerciais, gerentes, gestores comerciais, e eles enfrentam muito isso, muito isso, é um ciclo infinito, um ciclo que você não consegue quebrar, Marcelo, é muito difícil quebrar, por isso que é muito ruim. Isso é ruim, todos os aspectos, Rafael, porque inclusive gera aquela concentração de propostas nos últimos dias do mês, o que torna também o trabalho da nossa equipe de suporte, de back-office administrativa, brutal, porque não dá para você conseguir concentrar em poucos dias do mês, aquela concentração, imagina a qualidade que o time vai ter para poder fazer a análise dessas propostas, com critério, com o dia e com a gente, um exemplo prático desses resultados, dessa transformação de resultados, que foram promovidas por essas ferramentas, de acompanhamento, de monitoramento, de metrificação para uma melhor gestão, conta aí para a gente aquele chamado case de sucesso, divide aí com a gente. Bom, Marcelão, a gente teve, putz, cara, aqui dentro da press tiveram vários, né, vários, mas vou falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou, vamos apostar na legitimidade, e com humildade, obviamente, e vou me colocar aqui no, ódio, como case, né, vou me apresentar como case. É um excelente exemplo. É, porque a DNA chegou na pressa aqui, eu era um gerente de vendas, né, com uma equipe aqui em Ponta Grossa, hoje, graças a Deus, já estamos em outro cenário, enfim, mas aconteceu diretamente comigo, né, eu era um gerente totalmente, como eu estava, acabei de falar, né, que atuava bem dessa forma mesmo, como eu falei, eu tinha aí, eu atuava com uma média de 16 vendas mês, 18, chegava às vezes, assim, mas na média, né, então fazia meses de 20, 22, e aí, 8 no outro mês, né, a DNA chegou aproximadamente em abril de 2019, na prece, e eu era gerente, fui gerente de uma outra construtora, que peguei o começo da DNA lá na outra construtora, por mais ou menos uns seis meses, então foram as primeiras, né, as primeiras apresentações, as primeiras palestras lá da DNA, e eu comecei a entender, mas ainda não tinha ido para a prática, né, cheguei aqui, comecei a ser como eu sempre trabalhei, fazendo desse formato, mesa, cara, eu trabalhava aí, das 8 da manhã às 9 da noite, sábado, domingo, feriado, assim, sendo que dessas 16 vendas meses que eu falei ali, 6, 7 que vendiam bem, faziam esse resultado, tinha 2, 3 aí, quase 4, que ficava um giro assim, de entra e sai, entra e sai, e contaminando, tentando contaminar o restante, porque sempre estavam infelizes, não estavam vendendo, né, entrava e não vendia e saía, enfim, julho, mais ou menos, uns cinco meses, mais ou menos, de quando a DNA entrou, aplicou, trouxe as ferramentas, e eu já peguei a parte prática, fiz o contexto lá teórico, já na prática, e comecei a atuar e virar chave do time, né, a gente já foi migrando aí para 22 vendas, né, isso mais ou menos em julho, já em setembro para outubro, eu já tinha conseguido, né, colocar praticamente todas as ferramentas em curso, né, em prática mesmo, e aí a gente passou a um IPG, que a gente chama, né, o índice de produtividade de 28 vendas mês, cara, a gente saiu de 16, 17 vendas, para 28 vendas, na cidade de Ponta Grossa, lançou apenas um produto, a gente tinha seis produtos à venda, lançou mais um, ou seja, não foi nada, nada externo que fez com que isso acontecesse, né, para ter um número bem maior de vendas, foi de fato melhoria, melhoria estratégica, melhoria de produtividade, né, e isso tendo 10 corretores com 100% de equipe produtiva todos os meses, cara, isso eu me orgulho de falar, isso que eu mais me orgulho de falar, podia ser 18 vendas, podia ser 10 vendas, mas todo mundo estava vendendo, né, ótimo que foi 28, ótimo que tinha um número muito grande, assim, 28 vendas para um time de 10, vamos dizer, é bastante, é 2.8 de PC, e é bastante coisa, mas o que eu mais, assim, fico orgulhoso, é de todo o time estar vendendo mês a mês, e isso foi indo, cara, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu tive a proposta de assumir uma coordenação regional na empresa, né, a empresa enxergou, assim, poxa, vamos pegar esse cara aqui, esse cara conseguiu colocar, todo esse nosso investimento aqui, conseguiu colocar em prática, cara, poxa, vamos colocar aí, vamos dar oportunidade para esse cara levar isso para uma regional, né, e peguei uma regional com duas cidades, levei totalmente o que eu fazia, puta, com legitimidade para a rua lá, para a turma, a gente conseguiu colocar isso em prática, porque a turma olhou, estava vendo os meus resultados, né, os colegas estavam vendo o que estava acontecendo, e como eu estava fazendo, e queriam que, poxa, estavam abertos a receber o que eu estava fazendo, a gente conseguiu colocar já no segundo para terceiro mês, já estouramos em resultado, assim, explodiu de resultado, a gente praticamente dobrou o número de vendas da regional, e aí, três, quatro meses depois, dobraram a minha regional, me deram mais três cidades, então fui de duas para cinco cidades, e já em agosto de 2020, eu assumi todas as regionais, todas as cidades, a gente atua hoje com nove cidades no estado, com três coordenadores regionais, respondem a mim, com 18 gerentes, já estamos chegando a mais de 150 corretores, e me orgulho em dizer que a gente trabalha hoje, de forma 100% pautada pelas ferramentas de gestão, pelas ferramentas de resultado, que eu consegui na prática entender, passar por as dificuldades que todo mundo passa, todo mundo vai passar, tem gente que não, corretor que não entrou, que não quis aderir, que não tinha, e era um corretor produtivo, inclusive, que eu desliguei da empresa, da equipe, porque eu estava muito seguro e muito firme da utilização da ferramenta, se eu titubeasse, assim como colegas titubearam, eu não conseguiria colocar em prática as ferramentas, e graças a tudo isso, esse conjunto, que eu me orgulho demais, que o time quis, e o time possibilitou que a gente aderisse a essas ferramentas, a gente saiu aí, de uma produtividade de 130 vendas por mês, para 200 vendas por mês hoje, também não atribuída a muitos lançamentos, a gente tinha 20 produtos, hoje tem 22, saíram produtos, entraram novos produtos, enfim, mas não atribuiu diretamente a um grande pulo de produtividade, e a gente atua hoje num clima de empresa, assim, excelente, excelente, a gente tem muita prosperidade, porque, houve bastante gente vendendo, a gente vende aí, 85% dessas vendas são da própria, esse mês, provavelmente, abriu agora, a gente vai bater um recorde, chegar a 250 vendas, nesse mês, e o que eu mais ainda me orgulho, é que 70% do nosso time de gerentes e coordenadores regionais, eram corretores da Prece, então, a gente tem 21 cargos de gestão, onde 70% disso, 14 gerentes, são corretores, eram corretores nossos, foram construídos, uma carreira que foi construída internamente, eu me orgulho demais, nessa trajetória, fundamentada em tudo isso, o que eu falei aí, em resumo, de utilização das ferramentas e tal, proporcionou muita prosperidade com o time, e para uma galera aí, com bastante gente, poder crescer em carreira, aqui dentro da empresa, excelente, excelente, Rafael, as definições de case de sucesso, foram atualizadas, a partir de agora, isso é um verdadeiro case de sucesso, meu amigo, obrigado por dividir aí com a gente, todas essas informações, a tua experiência, tudo que vocês têm praticado, e realizado, aí na Prestes, foi um enorme prazer, poder te reencontrar aqui, Rafael, tudo de bom aí, para você e para o teu time, e vamos continuar, sempre evoluindo, se desenvolvendo, porque mais coisa boa vem por aí, novas ferramentas, novas metodologias, porque a gente não pode ficar parado, né, Rafael, se a gente para, a gente é atropelado pelos acontecimentos, e pelo resultado, e a concorrência não para, então temos que continuar nesse ritmo, evoluindo e se desenvolvendo sempre, obrigado aí por você, estar participando aqui com a gente, e dividir com a gente, também esses resultados, sensacionais que foram construídos, por você, pelo teu time, parabéns, parabéns, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, agradeço a, a poder estar aqui, poder estar junto, junto da, da DNA nesse canal, que eu acompanho, eu acho, assim, excelente, trazer, trazer o que está acontecendo, né, como é que, uma coisa é a teoria, né, a ferramenta está aqui, agora, poxa, como é que estão usando, como é que cada um usa, os cases que estão aí para fora, e agradeço demais ao time, ao meu time, que, que, eles que proporcionaram que isso acontecesse, essa construção, tudo isso, até até um pouco emocionado, me emociona contar um pouco dessas, dessas histórias aí da galera, e, eu sei o quanto que eles, eles torcem para que tudo isso dê certo, e, e é graças a eles que a gente está aqui, está podendo dizer aí, a Brasil, ao Brasil inteiro, o, o quanto que a gente conseguiu dar certo, né, usando dessas ferramentas todas, valeu, Marcelão, fica à disposição, cara. Obrigado, Rafael, sem as pessoas, a gente não consegue nada, né, meu amigo, elas são fundamentais em qualquer processo. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, do Ciência da Venda Podcast, falamos sobre como as ferramentas de acompanhamento de resultados, potencializam as vendas no mercado imobiliário, muito obrigado ao Rafael, que participou com a gente hoje, obrigado a você que nos assiste, e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, para acompanhar os próximos episódios e conteúdos extras. Deixe aí o seu like, caso tenha ficado alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço e ótimas vendas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?